Abertura Estamos chegando ao fim do ano, o clima é de encerramento e o Jockey Club Brasileiro resolveu presentear vocês com uma retrospectiva. Nós estamos aqui para falar das 12 provas de Grupo 1, desse ano está acabando, 2023. Para essa tarefa deliciosa comigo, dois amigos aqui recebendo nosso locutor Tiago Guedes, Vicente Brito, Handicapé do Jockey Club Brasileiro, que é o responsável por esse calendário clássico. Veio falar praticamente do seu trabalho, né, Vicente? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Juliana. Sempre um prazer estar aqui. Bom, Ju, obrigado pelo convite. Faço das palavras do Vicente a minha, sempre um prazer estar contigo aqui, participando aí dessa retrospectiva de final de ano, para falar das provas de Grupo 1 aí do nosso calendário, né, do ano que está se encerrando agora. E a gente vai debater, conversar um pouquinho sobre esses pares que marcaram, né, que estão marcados aí na trajetória de 2023. Pois é, a gente vai ver a história escrita aqui nas nossas pistas nesse ano de 2023. Vamos começar, obviamente, pela primeira etapa da Clipse Coroa. No dia 12 de fevereiro, correram o Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro e o Grande Prêmio Henrique Pozzolo. Nós vamos começar pelos machos, pelo Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro, Grupo 1, a primeira etapa vencida pelo London. Vamos assistir. Dobrando. Dá atenção. Oi, dá a partida para o Grande Prêmio Henrique Pozzolo, Araras e Blood and Plowers. Copo 1. Primeira etapa da Clipse Coroa de Potrancas 2023. Blood Mary pulou com atraso. Pra sempre vai tomando a ponta, vai livrando um corpo inteiro. Regal Nemez em segundo. Lá por fora, Love Touch fazendo força em terceiro. Na quarta colocação, por dentro, vai atuando a competidora Exclamação. Em quinto, Pina Bausch. Em sexto, Little Beauty. Em sétimo, atua Libra. Oitavo, lá por fora, vai avançando a Primavera Gaúcha. Em nono, Twist and Shout. Na décima colocação, Lady Rose. Em décimo primeiro, Limit Edition. Em décimo segundo, Luminosidade. Em décimo terceiro, Blood Mary. Em décimo quarto, Lucera. Na décima quinta colocação, Lá, lá, lá. Vamos cruzando a seta dos oitocentos. No vencedor, Love Touch tem a ponta para sempre. Em segundo, Nihigal. O Nemesis aparece em terceiro. Pina Bausch em quarto. Little Beauty em quinto. Em sexto, Empoderada. Em sétimo, Libra. Oitavo, Twist and Shout. Em nono, Luminosidade. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio. Rick Possolo, Araras, Blood and Power. Grupo 1, 2023. Lá por dentro tem vantagem. Love Touch, um corpo de luz. Vantagem aqui por fora. Avança para sempre. Avança a Libra pela linha 3. Em quatro, com Twist and Shout avançando aberta. A Twist and Shout tomou a terceira. Avança por fora, tomou a segunda. Vem junto mais aberto com a competidora. Exclavação. Twist and Shout vai dominando. Vai livrando o cabeça, pescoço, o meio corpo, um corpo inteiro. Exclavação aqui por fora. Tomou a terceira. Vem junto com o Lady Rose. Na luta pela segunda. Na ponta. Twist and Shout, Aras. Doce Vale de Alfredo Grusser. Com quatro e cinco, Lady Rose na dupla. Cruza uma faixa final. Twist and Shout. Bom, a gente assistiu aí o grande prêmio Henrique Possolo. Passamos primeiro então o das fêmeas, a primeira etapa, vencido aí pela Twist and Shout, que é uma filha do Put It Back e Ice Cream por Ai Caramba. Muita raça, né? Muita raça. Uma vitória muito sólida, né? Uma vitória muito fácil. A gente conversava aqui na hora de assistir o replay do pari que o Joaquim e o Alexandre Corrêa procurou sempre a preocupação de limpar o percurso inteiro, né? Fazer o percurso sempre ali baliza seis, sete, para que pudesse entrar reta e só ter o trabalho de acionar a sua pilotada. Não, e também eu dou os parabéns para o Venan Sunaride, porque essa potranca, todo mundo sabe que é bem nervosa, né? É uma potranca pequena, nervosa e ele conseguiu levar bem ela. Agora, quando ela correu de ano, ela correu um pouco menos, né? Porque, aparentemente, parece que dois mil, dois e quatrocentos talvez seja muito chão para ela, né? É, e eu também, eu acho que ela prefira uma raia... Put It Backs? Talvez ela, na contramão do que a raça indica, ela prefira uma raia um pouquinho mais pesada. A maior, na minha opinião, a melhor demonstração dela, que foi justamente nessa primeira prova das fêmeas, ela demonstrou muito na raia pesada e eu acho que talvez o aumento da distância, atribuído o fato da raia estar um pouco mais seca, ela não tenha rendido tudo que dela se esperava, né? Dela se esperava não, de que ela deixou nítido na primeira prova de que ela poderia produzir. É, e também, ela como uma potranca nervosa, dá a impressão que a tripse coroa, né? Porque realmente é puxada de coroa. Muito desgastante, né? Para um animal que é, assim, uma potranca nervosa como ela, realmente desgasta muito, né? Com certeza, não tem dúvida. Eu soube que ela já foi até para o Aras. A campanha é muito rigorosa, né? É, já, vai ser uma baita reprodutora. É, vai ser mais uma estrela, né? É, naquele excelente plantel do Aras Doce Vale que tem aí um luxo, né, Juliano? É uma verdadeira galeria de grandes matrizes e, enfim, realmente um espetáculo. Essas linhas baixas aí todas são espetaculares. É, realmente é um privilégio a gente ter um Aras como o Aras Doce Vale, né? Porque o plantel de éguas, cada cavalo que ganha, a gente está sempre querendo ver quem é a mãe, quem é a mãe da mãe, que sempre tem muita coisa boa, né? E o Aras Doce Vale sempre tem uma carta na manga, né? Todo ano. Sempre. Esse ano tem várias. Esse ano é isso aí, no ano que vem aí, 2024, eu diria que ele está com um baralhão na mão, né? Realmente, dois potres de primeiríssimo nível, né? O Underdog e o Ungarrai. E o Underdog, né? Então, realmente, tem sempre aí grandes expoentes aí, né? Ainda tem aquele ano que tem isso também. Sim, mas esse deu uma desaparecida um pouquinho assim, não deu sequência à campanha. Então, eu não acredito que ele venha escrito na primeira prova da coroa, né? A das fêmeas vai ser a UNIT, né? Provavelmente. Talvez mais alguma aí que a gente não saiba. E uma alegria a gente ver assim, que a família continuou, né? Com certeza. Após o falecimento do Alfredo, a gente vê o Antônio aí e os outros filhos também recebendo os animais. Simpulados, com certeza. Com a polícia, né? Com o Antônio recebendo. Então, a gente fica aí esperançoso, né? Com certeza. Que a gente vai seguir aí com mais uma geração, né? Tem muitos torcedores. Com certeza. Uma farda muito simpática. Todo mundo gosta muito dos cavalos do Doce Vale. Eu, particularmente, gosto até dos nomes dos produtos. Com muito bom gosto. É, existem fardas que são extremamente emblemáticas, né? São aquelas fardas que elas entram na pista e são imponentes. E essa farda do Doce Vale com tanta história, né? Que era a farda do Guedon, né? É, então é o seguinte, né? São justamente por trás da história que essas fardas construíram ao longo do tempo, que elas se tornaram imponentes, né? É, a tradição. Você vê a Fazenda Mondesir, o Aras Doce Vale, a farda do Aras Anderson. Vamos buscar o Aras Santa Maria de Araras. Quer dizer, são fardas que entram na pista, elas empolham aquele respeito, né? Aquela farda do Santana do Rio Grande, que é um pecado hoje a gente não poder vê-la desfilar. A do São José Expeditos. A do São José Expeditos. A Arraia realmente impõe aquele respeito. Nem fala muito porque eu fico até emocionado. Isso aí. Agora vamos ver a versão dos machos vencida pelo London 1. Atenção. Oi, dada a partida para o grande prêmio Estado do Rio de Janeiro, Araras Blood Power. Grupo 1. Primeira etapa da Trips Coroa de Produtos. Vai tomando a primeira colocação lá para o fórum. Shuaibiza, Planeta Azul em segundo. Próximo, por dentro, aparece o Loyalty na terceira colocação. Quantify em quarto. London Moon em quinto. Tucuru em sexto. Raptors em sétimo. Oitavo, por dentro, atua. Lindo amor. Final da reta oposta, brigando pela primeira por dentro. Shuaibiza tem pequena vantagem. Planeta Azul em segundo. Agarradão. Loyalty em terceiro. Quantify em quarto. Tucuru em quinto. London Moon próximo em sexto. Raptors aberto em sétimo. Lindo amor. Oitavo. Entram pela grande curva do grande prêmio Estado do Rio de Janeiro. Grupo 1, 2023. O Shuaibiza tem pequena vantagem. Planeta Azul em segundo. Quantify em terceiro. Em quarto, por dentro, Loyalty vai ser atacado pelo London Moon em quinto. Em sexto, Raptors. Em sétimo, por dentro, Tucuru. Oitavo. Lindo amor. Contor na curva. Chegada. E entram pela reta final. Três, quatro. Lutam pela primeira. O Shuaibiza tem vantagem. Quantify vai avançando aqui por fora. E lá por dentro, o Planeta Azul procura uma passagem. Loyalty aberta. O London Moon em quarto. Toma a terceira e avança por fora. E o Shuaibiza está brigando. Um corpo inteiro, meio corpo. Quantify em segundo. O London Moon aberta em terceiro. O London Moon aqui por fora. Toma a segunda. Vem junto, mas aberto com o Raptors. Pisaram os 300 do vencedor. O London Moon e o Raptors aqui. Passa a brigar pela primeira colocação. O London Moon vai dominando. Alivrando cabeça. A vantagem. O Raptors avança por fora. O London Moon e o Raptors. Luto agarrados. O London Moon tem meio corpo. O Raptors em segundo. O London Moon na ponta. O Raptors em segundo. O London Moon. Raptors. Cruzam a faixa final. O London Moon. Assistimos aí a vitória do London Moon, que é um filho do Agnes Gold e da Bild Harlan, o Harlan's Holiday. E eu não sabia, nesse momento, dessa vitória, que ele corria tanto. Claro, está ganhando ali a primeira prova, ganhando do Raptors, todo mundo tinha alta conta. Tudo bem, mas eu não sabia que o London Moon era o London Moon. Um fenômeno. Um fenômeno. Realmente, os cavalos espetaculares, eles têm uma, como eu posso te dizer, eles têm assim uma coisa de mexer com a gente, de mexer com o nosso emocional. O craque, né? Exatamente. Ele desperta em você aqueles sentimentos assim absurdos. Você quando vê um craque em ação, é uma poesia em movimento. Desconcertante. Exatamente, você não consegue ser. Essas duas últimas corridas dele, na milha, em grupo 2, realmente foi emocionante. E é o seguinte, né, cara? A gente pode dizer o seguinte. Esse páreo, esse grande prêmio Estado do Rio de Janeiro, tínhamos um quarteto fantástico presente no elenco. Isso aí. Ganhou o London Moon, segundo foi o Raptors, que foi o vencedor posteriormente, mais à frente do grande prêmio Brasil. Terceiro, o Quantify, que foi o cavalo que derrotou o London Moon no Francisco Eduardo de Paulo Machado. E agora, venceu duas provas de grupo 2 nos 2.400 metros. E quarto, o Chua Ibiza, que é simplesmente bicampeão da milha de São Paulo e do Rio, ganhador de grupo 1, de grupo 2. Então, nós temos um quarteto fantástico. E o craque, ele é justamente isso. Ele acaba por impressionar e ganhando de grandes cavalos. Ele ganha de grandes cavalos. E você só percebe que se trata de um espanhante quando, tipo, ele sai de cena, que foi o caso do London Moon, perdeu o Francisco Eduardo de Paulo Machado, que a gente vai ver daqui a pouquinho, sai de cena e aí entra em cena o Raptors, o Quantify e o Chua Ibiza. Três baita animais, três cavalos de primeiríssimo nível, né? Mas que acaba sendo... o London Moon acabou deixando eles um pouco ali no segundo plano. Então, realmente, é emocionante a gente ver um cavalo desse nível correr. Essa prova foi a prova que teve o melhor índice técnico corrido aqui na Gávea no ano. Teve o maior... os maiores ratings. O London Moon teve um rating de 116 nesse páreo. Claro, pra você ver. Quem são os cavalos que ele derrotou? Três ganhadores do Grupo 1. Então, assim, realmente foi o páreo com o melhor nível técnico. O páreo com a maior média de rating do ano. Acho até que do Brasil. Não, é do Brasil com certeza. Foi a prova com o maior índice técnico corrido no Brasil. Porque a gente também teve o doutor Surenho, né? Que é um super craque também, que ganhou o latino-americano na Argentina, mas foi na Argentina. Mas aqui no Brasil, realmente, foi o páreo que teve o maior índice técnico aí do ano. Isso aí. Bom, então vamos pra segunda etapa da Clipse Coroa. Ela foi corrida no dia 12 de março. E nós vamos assistir primeiro a prova dos machos, o grande prêmio Francisco Eduardo e Lineu Eduardo de Paula Machado. Vamos pros dois mil metros. Atenção. Foi dada a partida para o grande prêmio Francisco Eduardo e Lineu Eduardo de Paula Machado. Araras Blood and Power. Grupo 1. Segunda etapa da Clipse Coroa de Produtos. A partida foi boa. Vai tomando a ponta. To serve. Floy. Laridos Gold em segundo. Em terceiro, aberto. Galerreiro. Em quarto, Raptors. Em quinto, lá por fora. Vai avançando o competidor, Leica Trohan. Na quinta colocação, Quantify. Em sexto, Shuaibiza. Em sétimo, Loic. Oitavo, Lão do Mão. Na nona colocação, Esquadrão Campeão. Em décimo, excuse me, please. Em décimo primeiro, por dentro, Leste. Em décimo segundo, El Tarzan. Em décimo terceiro, Lente Supremo. Em décimo quarto, aqui por dentro, atua o Pigma Leão. Na última colocação, o Take Five. Vamos cruzando a seta dos 1.200 lá por fora. Fazendo força, o Loic. Tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de Luz Vantagem. Leica Trohan em segundo. Laridos Gold em terceiro. Em quarto, Calerreiro. Em quinto, to serve with love. Em sexto, lá por fora, Shuaibiza. Na sétima colocação, Esquadrão Campeão. Oitavo, Quantify. Em nono vai aparecendo o London Moon. Em décimo, Raptors. Em décimo primeiro, Leste. Em décimo segundo, vai atuando o Pigma Leão. Em décimo terceiro, El Tarzan. Em décimo quarto, Take Five. Em décimo quinto, Lente Supremo. Já vão se aproximando da curva. Chegada em Laredos Gold. Por fora, livrou cabeça, pescoço por dentro. Lote em segundo. Lá por fora, Calerreiro. Aparece em terceiro. Contorna a curva. Chegada e entram pela reta final do Grande Prêmio. Francisco, Eduardo, Lineu, Eduardo de Paulo Machado, Araras, Blood and Power. Grupo 1, 2023. Lá por dentro, tem vantagem. Lote avança pelo meio. Quantify. Quantify avança por fora. Vai tentando a primeira colocação. Vai livrando com o Too Sorry If Love. Too Sorry If Love. Avança por fora. Quantify. Too Sorry If Love. Agarrados. Lutam. Cabeça a cabeça. Quantify. Voltou à ponta. E o Raptors aqui por fora. Tomou a quarta. Tomou a terceira. Quantify na ponta. Ele é o ponteiro. Too Sorry If Love em segundo. Quantify. Too Sorry If Love. cruzou a faixa final. Quantify. E aí, Vicente? Quantify. É, você vê. O Quantify obteve a primeira vitória dele nessa prova de grupo 1. Eu quero ver se vocês lembram qual foi o cavalo que saiu do grupo 1, que saiu do perdedor numa prova de grupo 1. Quero ver se alguém lembra aí. Vicente fazendo... O que você acha? Pegadinhas, né? É, o que você acha? Toma a nota. As perguntas. Foi o Sandpit. É. Cracaço. Cracaço. O cavalo ganhou oito provas de grupo 1. Realmente um cavalo espetacular. Realmente o cavalo para sair do perdedor no grupo 1 não é brincadeira, não. Esse cavalo é um cavalo muito bom. Também, se não... Esse páreo... Eu acho que depois que ocorreu esse páreo, o Quantify também sentiu, né? Não ocorreu depois. Exatamente. O Quantify também não foi... E o London Moon também. Acho que teve um probleminha de joelho também. Só voltou agora em outubro. E o Quantify voltou em setembro, né? Acredito que sim. Foi aquela seletiva para o latino-americano. Enfim. São dois super cavalos que a gente... Fizeram muita falta no meeting do Grande Prêmio Brasil. Não tenha dúvida. Enriqueceria muito. O Shuaibisa para por aí, nesses 2 mil metros, né? Os teus ali percebem que 2 mil é muito chão para ele, que a milha é o terreno ideal, né? O chão ideal. E aí, os três seguem para a distância. Os três seguem para a distância, seguiriam para a distância, não fossem os contratempos, né? Dos outros... Desses três, só seguiu o Raptors, que acabou sendo o vencedor do Grande Prêmio Brasil. Acho que é normal, essa prova de 2 mil metros, ela é... Assim, das três tripes coroas, eu acho que a prova do meio é a que mais me agrada. Não é porque é o dergo, porque... A prova do meio, exatamente, você junta os cavalos fundistas com os cavalos milheiros. Aí você vê, às vezes, você não sabe se o cavalo é milheiro ou não é. Só vê depois dessa prova. É, diríamos que é um divisor de águas, né? Exatamente, exatamente. Diríamos que é um divisor de águas. E agora vamos assistir o Diana. Grande Prêmio Diana Grupo 1, ganho pela silenciadora. Tudo pronto? A atenção foi dada a partida para o Grande Prêmio Diana 2023. A partida foi boa. Hegel Nemes lá por fora, silenciadora, com Little Beery pelo meio. Little Beery toma ponto um corpo inteiro. Por fora, silenciadora em segundo. Hegel Nemes aparece em terceiro. Na quarta colocação, a Berta Brauday. Em quinto, Luminosidade. Em sexto, Limited Edition. Em sétimo, Live Touch. Oitavo, exclamação. Em nono, Blue Mary. Na décima colocação, Rennes. Em décimo primeiro, Lady Rose. Em décimo segundo, Perdigou a sua atacada lá por fora. Pela para sempre vem junto com Twiz and Shout. Antepenúltimo, Pina Bauch. Último, Qatar. Vamos cruzando a seta dos mil e trezentos. Little Beery segue pontiano. Silenciadora em segundo. Em terceiro, Brauday. Em quarto, Hegel Nemes. Em quinto, Luminosidade. Em sexto, Live Touch. Em sétimo, A Berta já aparece a Pra Sempre. Atacada pela Limited Edition. Em décimo, Rennes. Ficou mal. Em décimo primeiro, vai por dentro. Exclamação. Em décimo segundo, Blue Mary. Em décimo terceiro, Twiz and Shout. Vamos cruzando a seta dos mil e trezentos. Novecentos finais. Little Beery segue ponteando lá por fora para sempre. Para sempre tomou a segunda. Silenciadora em terceiro. Em quarto, Luminosidade. Em quinto, Regal Nemes. Em sexto, Rennes. Em sétimo, Perdigou a Sul. Na sétima colocação, Limites Edition. Na oitava, lá por fora, Twiz and Shout. Vamos cruzando a seta dos setecentos. Little Beery tem vantagem. Para sempre em segundo. Silenciadora em terceiro, Luminosidade em quarto. Perdigou a Sul em quinto. Lady Rose aberta em sexto. Regal Nemes em sétimo por dentro. Tenta a sexta e a quinta. Contor da curva chegada e entram pela reta final do Grande Prêmio de Ana. Dois mil e vinte e três. Lá por dentro, Little Beauty. A ponteira, meio corpo. Silenciadora. Avança por fora. Vai se aproximando. Vai tentando a primeira colocação. Vai tentando e vai dominando. Silenciadora dominou. Lá por dentro, Regal Nemes. Procura uma passagem. Regal Nemes lá por dentro. Tomou a terceira. Avança na luta pela segunda. Na ponta silenciadora. Ela é a ponteira com boa. Foga dois e três. Lady Rose vai avançando aqui por fora. Tenta a segunda com Regal Nemes. Na ponta silenciadora. Regal Nemes na dupla. Cruzou a faixa final. Terceiro, Little Beauty. Quarto, Lady Rose. Diana levada pela Argentina silenciadora. E aí a gente vê que se trata de uma ego de muito bom nível técnico. Tanto que ela reapareceu agora há pouco tempo. Vencendo. Tudo bem que venceu apertado, mas venceu. E a gente vê por que o F. Leandra faz parte do clube dos Jockeys que conquistaram 500 vitórias numa temporada. Ele bateu o recorde de vitórias esse ano. É isso aí. Um percurso extremamente primoroso. Só cuidou de ficar ali por dentro. Na reta, a sorte ajuda a quem trabalha direitinho. Fez tudo certinho. Apareceu a passagem. Ele decidiu para ali. Vitória firme da silenciadora. Parou aí, né? Acho que ela não foi correr o Zélia. E a gente viu o porquê. A gente teve a oportunidade de ver um Jockey em ação. E o pecado ela não ter participado. Porque eu acredito que no aumento da distância ela teria se dado muito bem também. E aquela história falando sobre o Francisco Leandro, sobre grandes Jockeys. Eu acho que o mérito de um Jockey desse que vem montar no hipódromo, diferente do dele, dos que ele está acostumado a montar, um páreo cheio desse, uma prova dessa de compromisso, que está todo mundo com a faca nos dentes e o cara desequilibra. Com certeza. É diferenciado, né? Exatamente. É diferenciado. A Ego é argentina, o Jockey radicado na Argentina. Agora o Garanhão, o Daniel Buna é brasileiro, né? Foi um baita cavalo também. Vocês lembram dele? Eu lembro. É o Garanhão lá da sessão argentina do Arábia. Um cavalaço. A mãe é a Salzburg Queen, o avô materno por Spryze. A gente não falou da filiação do Quantify, que é um Ganesh e Golden Land por Nedaui. Poxa, filiação de mais fundo não pode existir, né? Não pode existir, com certeza. Falando em fundo, vamos para a terceira etapa no dia 16 de abril. A gente vai assistir agora o Derby, Grande Prêmio Cruzeiro do Sul, ganho pelo Raptors. Bem doce no quinto boxe. A gente vai estudando a seta dos dois mil metros finais e Lau segue ponteando. Raptors por dentro, excuse me, please, por fora. Lutam pela segunda, em quarto, próximo to serve with love. Em quinto, Limeira. Em sexto, Ragnar Lodge Brock. Entram pela reta oposta e junto aos pós, o Lau segue braceando. Raptors em segundo, cabeça, excuse me, please, em terceiro. Em quarto, to serve with love. Próximo, em quinto, Limeira. Em sexto, também próximo, Ragnar Lodge Brock. Animais vão pisando a seta da milha. Lau, zel ponteiro, um corpo inteiro. Raptors em segundo, excuse me, please. A meio corpo em terceiro, um corpo inteiro to serve with love. Em quarto, dois e três, Limeira. Em quinto, meio corpo. Ragnar Lodge Brock em sexto. Vão pisando a seta, agora dos milha e trezentos. E o Lau segue banteando, um corpo inteiro. Raptors, excuse me, please. E lá por fora, to serve with love. Se aproximando em quarto, tomou a terceira. Excuse me, please. Se atrasou para quarto, Limeira. Próximo, em quinto. Ragnar Lodge Brock em sexto. Final da reta oposta. Entram pela grande curva. Lau, zel ponteiro. Raptors em segundo. To serve with love. Em terceiro, Limeira. Em quarto, excuse me, please. Vai se atrasando para a última colocação. Ragnar Lodge Brock tomou a quinta. Vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva do Derby Brasileiro 2023. E o Raptors avança, avança lá por fora. To serve with love. E por dentro, o Lau vai voltando. Limeira em quarto. Em quinto, Ragnar Lodge Brock em sexto. Excuse me, please. Contorna a curva. Chegada. Entram pela reta final do grande prêmio Cruzeiro do Sul. O Raptors por dentro. To serve with love. Com o piloto mais tranquilo. Avança por fora. Vai se afastando aqui por fora. Limeira em terceiro. Ragnar Lodge Brock em quarto. Em frente às especiais. O Raptors é o ponteiro. Um corpo inteiro. Muxou as orelhas. E tirou um pouquinho mais. Dá por dentro. To serve with love. Em segundo. Com o Ragnar Lodge Brock. Aqui por fora. Em terceiro. Limeira em quarto. Em frente aos sócios. Limeira por dentro. O Raptors. Só o Tirano. Com dois, três, quatro. To serve with love. Na dupla. Ragnar Lodge Brock em terceiro. Limeira em quarto. Dá ponta. Réptor. Grande prêmio Cruzeiro do Sul é dele. Raptors. To serve with love. Na dupla. Cruzou a faixa final. Terceiro. Ragnar Lodge Brock. Depois Limeira. E aí o derby levantado pelo Raptors que se consagrou, né? Com certeza. No derby e logo em seguida no Grande Prêmio Brasil. No Grande Prêmio Brasil. É. Ainda bem que o cavalo que ganhou o derby foi depois o cavalo que ganhou o Grande Prêmio Brasil, né? Esse Raptors que é um super cavalo. Realmente saiu um páreo vazio porque muitos pontos tiveram um problema depois da segunda prova, né? A gente até comentou aqui o London Moon, o Quantify. A gente estava comentando aqui fora do ar que realmente é um osso duro de roer. É a tripla escoroa. Os animais têm que ficar no auge, né? É um rigor muito grande. Muito grande. Três meses. A preparação é um rigor, assim, a preparação é severa, né? Então, é... Manteu os animais. Manteu os animais, é isso aí. No seu ápice. E ainda mais, Juliana, existem duas vertentes para isso. Só corre quem está escrito, entre aspas, né? Mas também ninguém coloca um cavalo sem fundamento, assim, para correr uma prova de grupo, né? Que não tem expectativa. Então, acho que ficou muito, assim, a supremacia desses quatro animais que nós citamos no início da nossa retrospectiva. O London Moon, o Shoei Biza, o Quantify e o Raptor, não necessariamente nessa ordem. Ficou muito latente a supremacia desses animais. Então, o pessoal já começa a procurar outras provas para correr, né? Outros caminhos, né? Para correr com chance de vitória. Ninguém quer bater de frente na mureta. Você não chega aí, entendeu? Então, você já... Olha, se eu posso correr um palhozinho mais macio aqui, uma prova de grupo, levar meu cavalinho aqui, eu vou para cá. Vou para cá, né? Então, o pessoal ali correu o derby, já restaram poucos animais. E o Raptors, claro, comprovou a sua classe, venceu muito fácil, venceu de um bom animal, que é o Tocilo If Love. Pegou o campo esvaziado e trucidou a parcerada. Ele que é um filho do Hat Trick e Eurotrip, Pride Event. Exatamente. Podemos passar para o Zélia, então? Podemos. Última prova das fêmeas. Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro. Vamos ver. Vamos ao pulo de partida. Atenção. Oi, dá da partida para o Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro. Arara do Blu-N-Power. 2023, a partida foi boa. Lá por dentro, toma a ponta, Little Bit. Alevrando o meio, o cubo é de vantagem. Bourgogne em segundo, em terceiro, Rigao Nemes. Em quarto, por dentro, vai atuando a competidora Rennes, em quinto, Luminosidar. Vamos cruzando a seta, 2.900. Junto à sequentena, Little Bit tem vantagem. Bourgogne na segunda colocação. Bourgogne avança por fora. Vamos cruzando a seta, 2.800, lá por fora. Vai avançando a competidora Bourgogne. Livrou o meio corpo, um corpo inteiro. Little Bit em segundo, Lady Rose em terceiro, Rigao Nemes em quarto. Em quinto, Luminosidar. Em sexto, Rennes em sétimo, Twist and Shout. Na sétima colocação, Lulabai. Oitavo, Limites Edition. Em nono, Lá, Lá, Lá. Em décimo, Catar. Na décima primeira colocação, Eustáquio. Em décimo, segunda, atua Blood Mary. Vamos cruzando a seta, 2.300. Junto à sequentena, a ponteira é Lady Rose. Ela tem dois corpos de vantagem. Bourgogne em segundo, Little Bit aparece em terceiro. Em quarto, Rennes em quinto, Rigao Nemes. Em sexto, Limites Edition. Em sétimo, Luminosidar. Oitavo, já meio balançada, Lulabai. Nono, Lá, Lá, Lá. Em décimo, Quatar. Vamos cruzando a seta, 2.900. A Lady Rose tem a ponta, Bourgogne em segundo. Little Bit em terceiro. Em quarto, Rigao Nemes. Em quinto, Rennes. Na sexta colocação, o limite... Opa, ficou mal. Foi lá por fora, a competidora Lulabai. Cruzada a seta dos oitocentos. Lady Rose tem vantagem. Um corpo inteiro, Bourgogne em segundo. Little Bit já balançada. Em terceiro, em quarto, se aproxima Rennes. Em quinto, lá por fora, Luminosidar. Em sexto, Limites Edition. Com twist and shout. Em sétimo, contorno à crua. Chegada, entram pela reta final do grande prêmio. Zéria Gonzaga, Peixoto de Castro, Araras, Blood and Power. Em 2023, a Lady Rose é ponteira Little Beauty. Aqui por fora, vai tomando a terceira. Lá por dentro, avança, avança. Lá por dentro, Rennes. Rennes tomou a terceira. Rennes tomou a segunda e vem pra cima da ponteira. Lá por dentro, Lady Rose. E por fora, Rennes. A Rennes avança por fora. Lá por dentro tem vantagem. Lady Rose, Rennes avança por fora. Rennes vai tentando a primeira colocação. Rennes avança por fora. Pisar a seta dos 200. Mas que arrancada da Lá, 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 hein? Eu acho que no final, que toda essa raça, Araras, nesses últimos 150, 200 finais, fizeram um presente. É emocionante. O Bruno tirou da cerca, né? Ela troca de mão e vai, e acelera. O seguinte, né? A Lady Rose veio um pouco cedo demais, né? Começou a fazer na segunda parte da reta oposta, ela dominou o páreo. Eu acho que isso acabou custando a vitória pra ela. A Rennes, num percurso muito bom do Jota Aparecido, mas teve que se desgastar um pouquinho mais. Não deu sorte. A Rennes não tem muita sorte. É brincadeira. Ela domina, ela vem com uma partida. Pô, e ela é uma égua pequenininha, valente. Valente. Ela parece... Ela causa aquela simpatia. Ela é uma pequena notável, né? Ela é aguerrida. Ela vem, domina, mas no final aparece... Ela é mais consistente dessa geração aí. Exato, com certeza. Sempre chega. Sempre chega, com certeza. E realmente, dessa vez, o Jota Aparecido fez tudo perfeito, beleza, vai ganhar. Cara, faltando, acho que é, 30 metros. Ele fez o percurso todo por dentro. Pô, veio aquela lá, lá, lá por fora. Brigou muito com a Lady Rose, né? A Lady Rose custou a se entregar, mesmo fazendo a partida... Lá do lado de lá. Lá do lado de lá. Lá do lado de lá, ela custou a se entregar. Isso acaba deixando a gente achar que ela endureceria muito mais o caldo e talvez não deixaria a derrota escapar. E acionada numa canhota muito bonita, né? Diga-se de passagem, o Joaquim Bequeróis. Eu admiro muito um joguinho que tem canhota, sabe? Eu acho a canhota um diferencial. Fundamental, né? Fundamental, acho. Jocada de mão. Exatamente. Acho que a canhota, ela é o recurso dos grandes jogos. A gente viu... Juvenal Machado da Silva. Aí você encerra o assunto da canhota. É, porque antigamente, né? Eu era criança, a gente era novo e as corridas eram, assim, ouvidas pelo rádio, né? E aí os torfistas se apegavam ao detalhe do fato do Hernani falar. E o Juvenal passou pra canhota. Passou pra canhota. Falava, o Juvenal passou pra canhota. Vem a sexta marcha. Não tem jeito. Vem o turbo, né? Os cavalos criam aquela asa final, trocam de mão, ganham um novo fúmulo. Ele dava uma na palheta, uma na anca. Uma na palheta, uma na anca. Que joia espetáculo. O Juvenal só batia na anca, né? O Juvenal, a posição do Juvenal não era uma posição bonita, tanto que rendeu a ele o apelido de Jabuti, porque ele parecia uma tartaruga em cima do cavalo. Eu achava lindo. Mas a canhota... Não, eu também. Eu achava lindo também. Mas era aquela... Mas ele é todo pequenininho. A famosa canhota maldita, né? Aquele negócio que subia bonito, ia lá na anca do animal e eles criavam um turbo. Era uma coisa harmoniosa. Harmoniosa, exatamente. É, ritmada. O Juvenal, ele e o cavalo, era, assim, aquela coisa... Uma coisa só, espetacular. Um entrosamento muito grande, né? É, o páreo que ele ganhou com o Grimaldi para cima do bolo, ele ganhou pelo Brasil de 86, se não me falha a memória, eu era criança ainda. Mas foi impressionante. Exatamente, exatamente tudo isso que você falou aí foi o que aconteceu. É, todas as vitórias do Juvenal, né? A começar pela Porém, em 79, foram vitórias, assim, que teve que ter um quê a mais, né? Uma... Teve que ter habilidade do gênio, né? Do fora da culpa. Exatamente, do gênio, do... Diria que do Garrincha, né? Aquela coisa encantadora, né? Aquele futebol. Pouco... Aquela carreira, talvez, um pouco responsável, mas, assim, é... Muito cheia de habilidade, de técnica, de dom. Uma coisa que o papai do céu lá em cima põe a mão no cara e fala assim, você é o gênio, o grande gênio, você é o cara, vai lá e arrebenta. É o melhor que eu vi montar. Eu também, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, só para finalizar, no Zélio tem uma característica interessante. Essas três éguas que fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro desse páreo, posteriormente, ganharam prova de grupo 2. Que bom. Que nível bom, né? Que mostrou que foi um páreo de bom nível, né? Bom nível, com certeza. Tanto a Lala, como a Lady Rose, como a Rennes também, né? Isso aí. Bom, encerramos. Tríplice Coroa. Agora, nós vamos para o meeting do Grande Prêmio Brasil. Vamos para junho, para o sábado, dia 17. E nós vamos assistir o Grande Prêmio Roberto e Nelson Seabra Aras Anderson, vencido pela Paulista Kenlova. Tudo pronto? A atenção foi dada a partida para o Grande Prêmio Roberto e Nelson Seabra, grupo 1, Aras Anderson, 2023. A partida foi boa, tomando a ponta, Bloody Mary, avança Twist and Shout, avança Justice Gal. Justice Gal lá por fora, já vai tomando a ponta, vai livrando cabeça, meio corpo, um corpo inteiro, Bloody Mary em segundo. Twist and Shout aparece em terceiro, Lady Rose em quarto, em quinto, Rennes. Em sexto, Quatá. Em sétimo, Atua. Queen Lova em último, Just Like. Um cruzando a seta dos mil e quinhentos, Justice Gal segue braciando com dois e três, Blood Mary em segundo. Twist and Shout em terceiro, Lady Rose em quarto, Rennes em quinto. Queen Lova aparece em sexto, em sétimo, Quatá. Um passando da primeira para a segunda, metade da reta oposta. A Justice Gal está com pressa. Com quatro, cinco e seis, Bloody Mary em segundo, Twist and Shout em terceiro, Lady Rose em quarto, em quinto, Rennes. Queen Lova já aparece em sexto, Quatá, aberta em sétimo, Just Like, próximo, oitavo. Entram pela grande curva, a ponteira, Justice Gal, Bloody Mary em segundo, Twist and Shout aparece em terceiro, Lady Rose em quarto, Queen Lova. Já aparece em quinto, Rennes em sexto, em sétimo, Quatá, oitavo, Just Like, próxima. Um cruzando a seta dos oitocentos, Justice Gal com três e quatro, Bloody Mary em segundo, em terceiro, Twist and Shout, Lady Rose em quarto, quinto, Rennes. Sexto, próximo, a Queen Lova, em sétimo, Quatá, oitavo, Just Like. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio, Roberto Nelson se abre a Grupo Mara Zanderson, 2023, lá por dentro, Justice Gal tem vantagem, um corpo inteiro, o Blue de Mary está sem passagem, é Queen Lova. Ela avança lá por dentro, procura uma passagem, pisar a seta dos quatrocentos do vencedor, Justice Gal, Twist and Shout, Just Like, é Queen Lova. Começa uma boa atropelada, vem junto com a Quatá. Pisar a seta dos trezentos do vencedor, Twist and Shout. Queen Lova, pegada de cão, atavança pelo meio na raça, vem junto com a Blue de Mary. Pisar a seta dos cento e cinquenta, Rennes dominou. Queen Lova aqui por fora, Queen Lova avança, avança Just Like, Queen Lova vai dominando. Alivrando o meio e corpo, esse João Moreira é brincadeira, hein? Cruza a faixa final, vitória para a Queen Lova. Agora, a gente estava falando aqui de jockeys, e ainda bem que nesse páreo a gente teve o nosso drone, para a gente ver na entrada de reta qual era a situação da vida do João Moreira. Autêntica sinuca de vida. Para onde? Agora tem um parê em dia. Olha o Mala Velha, para onde vai a banha, não tem jeito. E vai procurando a passagem com a Queen Lova, uma égua de pequeno porte, mas uma valentia gigantesca, e vai procurando o caminho, e o caminho aparece, e ela vem com muita galhardia, e acaba por derrotar a Rennes. A Just Like nós vimos, o pulo de partida. Foi ao chão. Meio que sacramentou a sua derrota. Sim. Foi um pulo de partida que quase caiu, enfim, para se recuperar. Ficou a rejada, né? Foi sua última corrida, não correu mais. Isso aí. Certamente já está no ar cheia. Então a gente acaba, chegaram três éguas de excelente nível, e a Queen Lova realmente foi o que você falou. Ô Juliana, a gente viu a situação do João Moreira no páreo, naquela reta. Um negócio assim, de louco. Queen Lova, que é uma filha do Didmo e Lovito por Amigoni. Vicente, você gosta do Didmo? Olha, o Didmo é um garanhão com muitos poucos produtos corridos. Ficou em São Paulo, não cobriu éguas assim, de nível, não vou dizer que de bom nível, mas também nada demais. E eu sempre achei que o Didmo tinha um resultado muito além do que as pessoas achavam. Só que depois, graças a Queen Lova, o Didmo agora teve o seu valor relativamente reconhecido. O Aracifra, não sei se comprou, ou se... Enfim, o cavalo foi para o Aracifra e certamente está cobrindo éguas muito melhores e vai produzir ainda melhor. Realmente é um... vai ser um garanhão ainda mais interessante. Bom, agora a gente vai para outra prova do sábado, né, do Grande Prêmio Brasil, do dia 17 de junho. A velocidade. Grande Prêmio Major Sukov, Aras Niju. Atenção, foi dada a partida para o sétimo páreo do programa, Grande Prêmio Major Sukov. Oriana do Iguaçu vai tomando a ponta, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro lá por dentro. Ano Ortodox, avança e tenta a segunda juntamente, Capitã Dólar, Molinari. Vão se agrupando os competidores, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final. É o Grande Prêmio Major Sukov 2023 e a Oriana é a ponteira. Ela mantém o corpo inteiro, seu piloto ainda não fez correr. Cá por fora o Mandrake avança, o Mandrake tomou a terceira, o Mandrake tomou a segunda e vem buscar a primeira. Oriana do Iguaçu e Mandrake. Mandrake por fora, Oriana do Iguaçu por dentro. Lá vem o Mandrake, livrou cabeça e pescoço, Oriana do Iguaçu tenta voltar lá por fora. Cabeça a cabeça, Mandrake por fora, Oriana do Iguaçu por dentro. Mandrake e Oriana do Iguaçu, emparelhados, cruzam a faixa final. O Sukov ganhou pelo Mandrake, que é um Tiger Heart, condoleza por Macho Uno. E um páreo de polêmica, com reclamação e gerou vários comentários. Foi assunto por, sei lá, 15 dias. Minha opinião sincera, eu acho muito difícil um páreo que os dois Jóques, eu acho que o Vegil foi para dentro sim, mas o Moreira também foi para fora. Então, eu acho que para você desclassificar um páreo desse, você desclassificar uma prova de Grupo 1, você mudar o resultado da pista de Grupo 1, você tem que ter muita certeza que alterou o resultado do páreo. Eu não acho fácil, não, minha opinião. De fato, não é uma decisão fácil. Foi uma decisão bem difícil. E gerou toda essa polêmica. Mas o que a gente pôde perceber é que o Mandrake, um potro mais novo, se adaptou muito bem ao percurso curto, aos mil metros. O que eu acho, eu, na minha... Talvez seja o prato predileto dele. Eu acho, eu não acho que ele... É, como o bom filho do Tiger Heart, né? É, eu acho que a praia dele é a velocidade. Ele derrotou nada mais, nada menos do que a rainha da velocidade. Que é guasa, né? O craque. É realmente uma égua de... que está, inclusive, está na reprodução, né? É, espetacular. E nos causa, assim, uma certa ansiedade para ver o seu produto correr, né? É, eu acho que a campanha dela anterior, a única derrota que ela tinha foi para a Inessence, no ano de 2022. Em 2022, perdeu para a Inessence. Porque a rainha estava bem pesada, também, acho que atrapalhou a Oriana também, mas também perdeu para uma supermáquina, que é a Inessence. Com certeza. E campeã do Major Suporte. É, a gente deseja aí boa sorte. É, tem derrotas que não são... que não é nenhum demérito, né? Em essência, é craque, né? E a Oriana também é craque. Também. É, a gente está gravando esse programa na terça, aí eu brincava ontem com o Celso Afonso na transmissão sobre o Lente Supremo, a gente achou que tinha batido o recorde da pista, né? 116 e... o recorde da distância, 116 e 19, aí acabou que passou o tempo para 117. Eu brinquei com o Neto, também não é nenhum demérito. 117 é muito tempo para os 1900. Então, quando a Oriana perdeu para a Inessence, ela acabou caindo de pé, né? Perdeu para uma supermáquina, ela também outra supermáquina. E ali na frente, caso tivesse um novo encontro, quem sabe o resultado não poderia ter sido diferente, né? Em favor da Égua do Aras de Iguaçu. Então, realmente, foi realmente um sucórico polêmico, o Mandrake venceu por pequena diferença. Aliás, os dois são filhos do Tiger Hat, você estava falando do Mandrake, mas ela também é filha do Tiger Hat. Também é filha do Tiger Hat. Tiger Hat na Flying Trip, né? É, super garanhão de velocidade. Agora, a gente passa para o domingo. Deixa eu ver aqui qual é o primeiro paro que corre no domingo, se corre o Jockey Club Brasileiro, ou primeiro o Jockey Club Brasileiro. Vamos assistir a prova dos potros, prova de Grupo 1 na milha. É o grande prêmio Jockey Club Brasileiro. Aras Santa Rita da Serra foi vencido pelo The Last Emperor. Vamos ver. Tudo pronto. Estão todos colocados. Talvez agora. Atenção. Foi dada a partida para o quinto paro do programa. Grande prêmio Jockey Club Brasileiro. Aras Santa Rita da Serra. Rufar dos Tambores tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, mapa do Brasil, em segundo The Last Emperor. Avança lá por fora, passou para terceiro, underdog, vai em quarto, Maranhão em quinta, aberto, Rony Gol em sexta, avança, tenta quinta. Na sétima colocação, Martin Luther King, Olympic National, oitavo, mexicano em nono. E os animais assim vão terminar a reta oposta, vão entrar pela grande curva. E o Rufar dos Tambores vai ensinando o caminho, mantém um corpo inteiro lá por fora, Rony Gol. Avança e passou para segundo The Last Emperor, em terceiro, Maranhão. Vai passando para quarta, em quinta, junto aos paus mapa do Brasil. Sendo atacado pelo Martin Luther King, vem junto com o underdog. Vai sobrando ali por dentro o mexicano, melhorando o Olympic National, aberto, penúltimo o Microsoft Office. Vem fechando o pelotão Lancelot que item. Vão se aproximando da curva de chegada, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final do grande prêmio Jockey Club Brasileiro. Aras Santa Rita da Serra e o Rufar dos Tambores tem cabeça. O Maranhão avança por fora. O Maranhão avança e vem junto e com o The Last Emperor. The Last Emperor avança por fora. The Last Emperor dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. O Ponteiro é do Aras Princesa do Sul. The Last Emperor mantém um corpo inteiro, um de luz. A luta é pela formação da dupla. O Ponteiro é o The Last Emperor. Underdog avança por fora. The Last Emperor, Neto Menegodo vai levar. Cruzam a faixa final. The Last Emperor, Underdog. Pário vencido aí pelo The Last Emperor, que é um filho do Ken Demen e Lu Alain por Pioneering. Criação da Aras Princesa do Sul. Pário de uma raia rápida, né? O WS Cardoso conseguiu fazer a partida na frente do Underdog e do Martino Terquinho, que seriam ali os prováveis do páreo, né? Na análise pré-pário. Pré-pário, Underdog. Os favoritos eram o Maranhão, Underdog. O Maranhão também, que acabou correndo abaixo do que se esperava. Eram os três cavalos ali na hora de se analisar o páreo. Os favoritos, né? Os favoritos, né? E o Cardosinho acabou fazendo a partida cedo com o Last Emperor, que mostrou que gosta dessa raia seca. E ali, a gente conversava aqui em off, que o Underdog já, após esse páreo, deu uma parada, né? Uma parada de seis meses, né? E eu conversava aqui com a Juliana, com o Vicente em off, que ali naquele, ele não... Aí a Juliana, foi quando a Juliana entrou e disse que ele não era tão verde a ponto de correr se atirando... Incerto daquela maneira. Daquela maneira. Então, ele poderia estar ali reclamando de alguma coisa, né? E acabou ficando um alcance longo demais e passou na frente do Last Emperor, um animal de boa qualidade. E o Underdog aí deu a parada e reapareceu agora. O Underdog reapareceu agora nessa preparatória. A corrida foi muito parecida com essa, né? No final ele voava. É, essa carreira ele correu, acho que ele correu até um pouco mais longe do que agora. Que aceleração, né? Que aceleração. Agora nessa última temporada. Contou o Monanfan ali no final. Ele veio pra cima do Monanfan no final, claro. Ali o Leandro já tinha tomado... Já tinha relaxado o animal, coisa e tal. Mas ele realmente chegou com muita ação no discurso de chegada. Eu acho que o que aconteceu nesse parada foi o seguinte, minha opinião. Era o WS Cardoso, né? Sim. Que montou o Underdog. Eu acho que ele correu pelo Mandrake. Pode ser. Quando ele viu que o adversário estava lá na frente, não deu mais tempo. Pode ser. Foi a minha sensação na hora do páreo. Pode ser. Eu achei isso. Quer dizer, agora a gente já está falando da próxima Trips Coroa. É. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Primeiro vamos para o grande prêmio Presidente da República Estúdio HIR ganho pelo Ushuaibiza. Atenção. Oi, dada a partida para o sexto páreo do programa. Grande prêmio Presidente da República Estúdio HIR. E o Ushuaibiza pisou no acelerador. Livrou um corpo inteiro de vantagem lá por fora. Janiel em segundo. Oceano Azul em terceiro. Oceano atacado lá por fora pelo Tucur. Tucur passou para o terceiro. Oceano Azul em quarto. Oceano Azul em quarto. Oceano Azul em quinto. O Bençurenho em sexto. Jeromel em sétimo. Depois vai atuando o Sembert. Terminaram a reta oposta. Entram pela grande curva do grande prêmio Presidente da República. E o Ushuaibiza esticou as canelas. Mantém o corpo inteiro. Número nove. Janiel aparece em segundo. O trem aceso em terceiro. Tucur em quarto. Lá por fora. Oceano Azul em quinto. Por dentro. Oceano Azul em quinto. Oceano Azul em quinto. Em sétimo. Jeromel lá por fora. Sembert em o oitavo. O Pleasant Prize em nono. O Gengren em décimo. Décimo primeiro. Vai atuando ali por dentro. O Seven apanhando na paleta. No último posto. O lindo amor. Contornam a curva de chegada. E vão entrando pela reta final do grande prêmio Presidente da República. Estúdio HR. E o Ushuaibiza é o ponteiro. Desde o pulo de partida. Ele mantém dois e três corpos. Vantagem bem surenho. Avança cá por fora. E lá por dentro o Pugame. Cruzaram a seta dos trezentos. O Ushuaibiza manda no páreo. Murchou as orelhas. Mantenha o corpo inteiro. O Ben Surenho avança por fora. O Ushuaibiza tem a ponta. O Ben Surenho carrega forte por fora. Outro final sensacional. Cruzam a faixa final. Entre o Ushuaibiza. Como você bem disse ali, Tiagão. Mais um final sensacional. Não foi fácil. Quando parecia que estava tudo resolvido. Não foi fácil. O narrador gosta de dar uma ilustrada nas transmissões. Opa! Ele gosta de... Todo narrador, se o narrador de futebol vai narrar um gol espetacular. Ele gosta de dar. Mas esse Brasil não me deram muita chance não. Todo mundo, o tempo todo, cabeça a cabeça. Aquele final que tu não sabe para onde correr. Se tu arrisca alguma coisa. É pego de surpresa. Enfim. Mas foi outra prova de final sensacional. Prevaleceu o Ushuaibiza do Estudiar Bias Copes. Mas um corridaço, né Vicente? Do Ben Surenho. Poxa, esse Ben Surenho aí é um cavalo de uma regularidade impressionante. Foi o que ganhou o presidente da república do ano anterior. Com certeza. É um baita cavalo. Agora resolveram levar ele para correr a milha lá na Argentina. Que é um páreo duríssimo. O cavalo não conseguiu se colocar. Mas realmente é um milheiro de primeiríssimo. E o Ushuaibiza 560 quilos e sai com uma violência. Com má pressão. Que loucura. E um baladaço e vamos lá. E aponta aquelas orelhas. Ele aponta do lado de lá. No meio da reta ele murcha. É peculiaridade do cavalo. Poxa, ganhar um grupo 1 de ponta a ponta não é brincadeira não. E vindo de ganhar em São Paulo um mês antes. Realmente mostra muita qualidade nesse Filho da Glória de Campeão. E nesse desfecho emocionante aí. Venceu esse animal criado na área de fronteira. E agora a gente vai para o ponto alto do nosso ano. A nossa prova máxima. O Grande Prêmio Brasil PixBet. Grupo 1. Vencido pelo Raptors. Atenção. Oi, dá da partida para o Grande Prêmio Brasil 2023 PixBet. Partida foi boa. Jorel toma a ponta. Vai avançando por fora. O Lionel DeBest. Em frente ao totalizador na sua primeira passagem. Lionel DeBest vai livrando o meio corpo. Jorel em segundo. Não dá mais. Desaparece em terceiro. Limeira. Em quarto. Em quinto. Kang-Fu. Sexto. Online. Sétimo. Osprey. Na oitava colocação. Olimpique Kremlin. Décimo. Raptors. Em décimo primeiro. Jet Clash. Na décima segunda colocação. High Wire. Décimo terceiro. Perignon. Em décimo quarto. Playlos. Inglês. Em décimo quinto. Maximum Drive. Em décimo sexto. King Foy. Em décimo sétimo. Lá, lá, lá. Décimo oitavo. Escha. Entram pela reproposta do grande prêmio Brasil. Pix Bat. Dois mil e vinte e três. E o ponteiro é Lionel DeBest. Braceando um corpo inteiro. Jorel em segundo. Limeira. Aparece em terceiro. Osprey. Em quarto. Cabeça. Não dá mais. Em quinto. Um corpo inteiro. Online. Em sexto. Kung Fu. Em sétimo. Raptors. Oitavo. Em nono. High Wire. Em décimo. Jet Clash. Em décimo primeiro. Olimpique Kremlin. Ancruzando a seta dos mil e duzentos. Lionel DeBest. Segue ponteando. Por dentro. Jorel em segundo. Cabeça. Limeira. Em terceiro. Em quarto. Osprey. Quinto. Não dá mais. Sexto. Online. Sétimo. Kung Fu. Oitavo. Jet Clash. Em nono. High Wire. Em décimo. Raptors. Em décimo primeiro. Maximum Drive. Em décimo segundo. King Foy. Em décimo terceiro. Perignon. Em décimo quarto. High Wire. Em décimo quinto. Lá, lá, lá. Vai ser atacada pelo Playa. Los Inglês. Com Tusser. If Love. Último. Asher. Ancruzando a seta dos oitocentos. Lionel DeBest. Limeira. Jorel. Balançado. Osprey. Em quarto. Não dá mais. Em quinto. Jet Clash. Se apresenta em sexto. Online. Em sétimo. Maximum Drive. Oitavo. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final do grande prêmio Brasil. Pixabat 2023. Lionel DeBest tem pequena vantagem. Avança Raptors pelo meio. Limeira. Jorel voltando. Osp com o Online aqui por fora. Online e Raptors vão se chocando e vão brigando. Cabeça a cabeça. Raptors por dentro e o Online por fora. Limeira em terceiro. O Raptors é de dentro. O Online é de fora. Estão agarrados. Cabeça com cabeça. Luton. Emparelhados. O Raptors. É o ponteiro do Maros do Morro. O corpo inteiro. O dilu de vantagem. Online em segundo. Na ponta. Raptors. O dilu de vantagem. Online em segundo. Raptors e o Online. Raptors e o Online. Online em conta por fora. O Raptors está brigando. Olha o Luiz de Stemes. A gente viu um derby winner levando o grande prêmio Brasil agora. A sorte. O cara está preparado e a sorte está ali esperando por ele. É isso aí. O tal do João Moreira a gente já tinha visto quem louva do sábado. E agora ele passa onde estava o H. Fernandes com o Online. O H. Fernandes faz a opção de abrir e ele está ali. Todas as vezes que a sorte procurar ela tem que te encontrar trabalhando. Não tem jeito. Para poder dar certo tem que ser assim. Esse João Moreira é um jocasso. E aí o H. Fernandes teve que decidir. Vem o bico da curva ali. Vem o final da grande curva. O H. Fernandes tem que optar. Por onde eu vou. Fico por dentro. Levo o caixote. Perco o Brasil. Botei fora. Vou por aqui. Arrancou. Quando ele arrancou. Os caixotes que vinham mais por fora fizeram uma... Acelerando também. Acelerando também. Tudo fora aceleraram também. No bico da curva e acabou abalvoando os outros. E o João que vinha atrás. Como se estivesse saboreando um picolé. Só percebeu que o Online deu aquela saída. Ele deu duas no animal dele. Vocês podem ver o replay. Para poder aproximar um pouquinho mais. E nisso que ele aproxima. Ele toma o espaço que seria do Online ali na frente. Toma o espaço. Já tem a passagem. Já tem a passagem. Domina o Online. Chega a se apresentar para dominar o páreo. Mas naquela encurtada de caminho. De caminho. Do Raptors. Ele acaba dominando o páreo. E resistindo. A insistente retorno do Online na reta. E uma atropelada do Asher. Que é um cavalo que correu na última colocação. Sem compromisso com o páreo. Teoricamente. Vou correr aqui. Como franco atirador. Vou ver o que me sobra aqui. Aquela carreira descompromissada. Exatamente. Se eu tirar quinto. Está bom. Se eu tirar. Se eu der a sorte de ganhar. Está cada. Então. O Blundi correu o Etcher. Para uma colocação. E acabou. Que era quem mais corria no final. É o cavalo que chegou voando. E numa boa exibição. Ele chegou entre os primeiros. Do grande praia no Brasil. É. Foi. Realmente. Foi um grande prêmio Brasil. Emocionante. E o Esteves quase que fez ponta e dupla. Se o Online não tivesse sido. É. Mas o Esteves aí já fez algumas pontas duplas. Trefetas. Trefetas. Realmente. Realmente. Quando chega no Meet no grande prêmio Brasil. Meu amigo não é mole não. Seu Esteves. Eu diria que é o ano todo. Não. Sim. Mas o grande prêmio Brasil. Especialmente. Eu diria que é o ano todo. É engraçado. É que tem amigo meu que fala assim. Poxa Vicente. O que é que eu jogo? Eu falo. Está vendo o nome desse treinador aqui? Joga nesse aqui. Joga em todos os cavalo desse treinador aqui. Aí depois. Aí depois a pessoa vem me agradecer. Realmente vive um grande momento. Luiz Esteves e Adelson Menegolo são os profissionais hoje. Que distribuem assim. Levam as taças. Levam as taças. São dois grandes treinadores. Aqui de um hall gigante de bons treinadores. Nós temos aqui excelentes treinadores. Tudo na vida do ser humano é fase. E esses dois vivem um momento absurdo. E com muita competência. E muito trabalho duro. Não tem por acaso. Com certeza. Ainda mais numa coisa que não é uma fase. Isso aí. Fase de quantos anos? Não é fase. É isso aí. Com certeza. Na minha opinião são treinadores que têm material. Porque é aquela história. Batalharam para tê-los. Não dá para fazer o amelete sem ter os ovos. Então eles têm material. Os proprietários investem. Com certeza. Agora, eles tiram tudo o que eles podem tirar. Sim. Do bom material que eles têm. Não desperdiça. Eu tenho um contato com os dois. O Esteves é um contato profissional. E o Adélcio é um querido amigo que eu tenho. Um cara assim que eu tenho um respeito muito grande pela pessoa dele. Você, ao conviver com essas pessoas, você começa a olhar e ver por que eles chegaram até ali. Entendeu? Os dois são extremamente workaholic. São trabalhadores ao extremo. Nós temos um grupo de WhatsApp. O Adélcio, três e meia da manhã, mandando mensagem. Bom dia. O Esteves, num grupo de trabalho que nós temos aqui. O meu membro são quatro horas da manhã. Temos que fazer isso, assim, assim, assim. Enfim. São dois caras que... Respiram, né? Respiram isso. E nós temos outros craques, entendeu? Outros craques na arte de treinar cavalo aqui, né? Vamos ficar nesses dois porque é o que a tabela... A gente está falando dos resultados aqui, né? A gente está fazendo a retrospectiva de 2023, né? Não é pra... Mas nós temos excelentes treinadores. Mas a gente está fazendo a retrospectiva de 2023 falando baseado nos números de 2023. Mas temos outros treinadores que nós temos muito respeito, que tem uma trajetória linda, espetacular, né? E que a gente também respeita muito, que a gente sabe também que é muito trabalhador. Enfim, mas como a retrospectiva de 2023, deixar claro que a gente não está esquecendo de ninguém. Que a gente sabe tudo o que as pessoas fizeram ao longo da vida e respeita cada um. Mas vamos falar desses dois por hora porque... Dominaram aqui. Dominaram aqui. Esse ano. O nosso ano hípico aí. E a gente vai fechar esse ano hípico em outubro, no dia 1º de outubro. O meeting do patrono do Jockey Club Brasileiro. É o grande critério. Grande prêmio, Lineu de Paula Machado, grupo 1. Ganho pelo 1º de Gaia Rai. Vamos ver. Tentou forçar a partida. Atenção. Aí dada a partida para o grande prêmio, Lineu de Paula Machado, 2023. Tomando a ponta lá por fora, equipe Legendary. Tem meio corpo de vantagem, Apolo 10 e Companheiro Leal. Luton pela 2ª, junto aos pós, Companheiro Leal tomou a ponta. Em 2º, lá por fora, atua o equipe Legendary. Em 3º, Apolo 10. Em 4º, Monanfan. Em 5º, Morocan. Em 6º, por dentro, um Gaia Rai. Em penúltimo, Pachacuti. Na penúltima colocação, mapa do Brasil último afastado, Lancelot Kitten. Vamos cruzando a seta dos 1.400. E Companheiro Leal tem meio corpo de vantagem, equipe Legendary. Em 2º, Monanfan. 3º, cabeça. Apolo 10. Em 4º, Morocan. Em 5º, em 6º, um Gaia Rai. Em 7º, Pachacuti. Na 8ª, colocação, mapa do Brasil. E 9º, Lancelot Kitten. Final da reta oposta. Entram pela grande curva, brigando pela 1ª, Comparuleu. Um corpo inteiro por fora. Em 2º, atua o equipe Legendary. Monanfan vai se aproximando. Em 3º, Apolo 10. A cabeça. Em 4º, em 5º, Morocan. Em 6º, um Gaia Rai. Na 7ª, colocação, Pachacuti. Em 8º, mapa do Brasil. E 9º, Lancelot Kitten. Vamos passando da 1ª para a 2ª, metade da grande curva do Grande Prêmio. Lineu de Paula Machado. Companheiro leal. Tem cabeça e pescoço. Avança por fora. Keep Legendary. Já tomou a ponto. Apolo 10. Se aproxima em 3º. Em 4º, por dentro. Monanfan. 5º, Morocan. Em 6º, um Gaia Rai. Em 7º, Pachacuti. Vamos torna a curva chegada. Vão entrando pela rede. É foda do Grande Prêmio. Lineu de Paula Machado. Keep Legendary tem vantagem. Monanfan em 2º, Apolo 10 em 3º. Com um Gaia Rai. Se aproximando em 4º, cheio de lama. Vão se chocando. Keep Legendary tem cabeça e pescoço. Um Gaia Rai lá por dentro. Tomou a 3ª. Um Gaia Rai tomou a 2ª. E lá por dentro ele pede passagem. Já vai dominando. Alivrando um corpo inteiro de luz de vantagem. Aqui por fora, Pachacuti. Tomou a 3ª e avança na luta pela 2ª. Na ponta. Um Gaia Rai. Sai o Tirana. Em que direção do Tampinha. Pega de Caiota. Tira 3, 4, 5 e 6. Aqui por fora, Mapa do Brasil. Vem voando baixo. Tenta a segunda. Fermi faz um Gaia Rai. Cruzam a faixa final. O segundo entre Pachacuti e Mapa do Brasil. Primeiro vou fazer uma correção. Vicente disse que eu falei final do ano hípico. Nosso ano hípico só acaba no dia 30 de junho. Aí eu também vou pegar esse barco. Você falou também ano hípico? Eu também falei ano hípico. Então, a gente se traiu aí. Exatamente. Mas estamos chegando no fim do ano. Fim do ano. E fim do ano hípico é só 30 de junho. Agora partindo para o Lineu de Paula Machado, para o critério. Vicente, quando um animal realmente é considerado invicto? Olha, o Marcos Gibas sempre falava, o Marcos Gibas e o Bertrand sempre falavam que o cavalo invicto é o cavalo que correu e ganhou três vezes. Duas vezes a gente fala que é invicto, mas não é verdadeiramente invicto. Esse um Gaia Rai, por exemplo, realmente é invicto. Correu três vezes e ganhou as três. Em três distâncias diferentes, né? Ganhou a turma. Porque ele é mil metros. Uma prova especial. A estreia. Depois ele correu uma distância mediana, acho que mil e quinhentos. É, uma prova especial. Uma prova especial. Mil e quinhentos. E agora dois mil metros. Três vezes, três vitórias em três distâncias diferentes. Exatamente. Poxa, é um ponto que tem um baita de um potencial. Can Demand e Lush Life por Public Bus. É, a Lush Life era uma época que corria páreo de distância. Não sei se vocês lembram. Não lembro. Lembro. E corria na areia, né? Se não me engano, ela ganhou delegações difíciles. É isso aí. Ela correu um páreo desse e correu também aquele páreo, eu acho que prefeitura. Se não me engano, ela ganhou prefeitura. É, o delegações ganhou também, com certeza. Ganhou. É, é. Mas, enfim, agora, olha só, a gente estava falando da Trips Coroa, eu já estou pensando na Trips Coroa do ano que vem, né? Que a gente vai falando de um guy high, underdog. O mapa do Brasil foi segundo nesse páreo aí. O mapa do Brasil correu agora o clássico gadido e um vareio também. O Monanfan também chegou colocado nesse páreo, né? Realmente, eu acho que... Juliano, quando é que a gente vai começar a falar da Trips Coroa? Tá certo, Vicente. Ela ganhou delegações turfísticas de 2016. Agora, Vicente. Já podemos, já encerramos, fizemos encerramento, grande critério, ganho pelo un guy high invicto. Ah, porque eu já estou ansioso para as provas da Trips Coroa. Vicente, ansioso. É, o un guy high tem tudo isso que vocês frisaram aí, né? Ele é um cavalo com uma raça para ir bem à distância. Ele é invicto através de três oportunidades, três corridas em distâncias diferentes. E a maneira que ele ganhou o Linil impressionou, né? É. Ele vinha por dentro. As outras vitórias dele foram sempre com um percurso muito limpo. Ele vinha por dentro. Viam se chocando ali o Apolo 10 e o Monanfana reta. Ele acelerou e passou por ali sem medo nenhum de ser feliz e saiu tirando, né? O Joaquim deu uma convidada nele e ele saiu tirando. Realmente mostrou que é um potro de primeiríssimo nível. Vai direto agora, né? De outubro vai direto para a primeira prova. Vai direto. E as expectativas, como não poderia deixar de ser, são muito grandes. E, de fato, eu acho que é o bicho papão do ano. Agora, se vai se confirmar ali na frente, eu não sei. Mas acho que ele é o bicho papão do ano. Eu acho que o brabo é ele. Olha o Doce Vale. Está com o underdog e o un guy high. Nada mal, né? Nada mal. Agora sim, Vicente. Para acabar com a sua ansiedade, vamos partir agora para o calendário clássico. 2024. Olha aqui. Primeira etapa da Tríplice Coroa no dia 4 de fevereiro. Anote em suas agendas. Já vão comprando passagem aí o pessoal que não é aqui do Rio. Vicente, o que está anotado aí? Ah, não. Eu fiz uma lista, assim, rapidamente de potos e potrancas que provavelmente vão correr os pares da Tríplice Coroa. Então, vamos lá. O que provavelmente a gente vai ver correndo nessas provas, né? Teremos Monanfan, teremos Underdog, un guy high, que a gente acabou de ver. Teremos o mapa do Brasil, que correu, como eu falei anteriormente, ganhou o clássico gadir disparado. E aí, os potos também que não, assim, esses são os principais, né? São as cabeceiras. As cabeceiras, né? E, assim, tem muitos outros potos que provavelmente alguns deles também vão evoluir, né? Que na Tríplice Coroa sempre acontece. Aí tem o Mexicano, que também chegou colocado. O Flying Emirates, que já ganhou, que acabou de ganhar, que foi agora... Três anos, duas vitórias. Três anos, duas vitórias. Chega essa época do ano, a gente vê um poto, três anos, duas vitórias. É um feito importante, né? Tem o The Last Emperor, que a gente viu também, ganhou. Exatamente. Esse deve... Essa prova que ele fez agora, semana passada, que mudou a raia, provavelmente foi uma prova preparatória. Para alinhar no... Que está com o Menegolo. É isso aí. O Martin Luther King, nunca mais vi correr, também provavelmente deve estar aí para se preparar para voltar, que foi um dos pontos de destaque aí de dois anos. Do Anderson deve vir o Moroccan e o Madeiro também, né? É, nenhum deles apareceram até agora em nenhuma prova preparatória. Só se tomar a decisão de levar direto, né? Será que vem de janeiro? Em janeiro vai ter as preparatórias. É, em janeiro aquela primeira preparatória já vai... Grupo 3. Eu acho que o filtro vai ser mais... É, enfim, tem aquele Ronigol, né? Que ganhou muito bem do Estúdio Verde, né? Também, que certamente vai aparecer aí. Enfim. O próprio Griffon. Ah, o Griffon também. O Griffon também está com três vitórias. É, é isso aí. Vem de vencer aí na semana da... Nessa semana que o... Que venceu o Monanfone, venceu um páreo extra, né? O páreo da TBS. Que ganhou aquele páreo extra. Enfim. Tem outros pontos aqui, mas também se eu for falar, a gente vai ficar aqui há muito tempo. E nas potrancas, para o pó solo? Ah, de potrancas eu fiz uma lista também. Ou para a segunda prova, né? Bom, vamos ter a aula de Panema, né? Que eu acho que seja a principal, que essa última corrida dela, realmente, algum problema houve. Espero que seja uma coisa que não tenha nenhum problema para ela reaparecer na primeira prova da Trips Coroa. O Nite, que foi a que ganhou essa preparatória. Aquela do Arara, acho que eu estarei eu ganhando muito bem, a Magique. A Magique acabou perdendo na grama. Perdeu para a Great Two, né? Na grama. Saiu lá meia de pinguelada. Voltou e ganhou na areia muito fácil. Mas espera aí, então eu confundi o nome, não é a Magique. É uma outra que está muito parecida com a Magique, correu uma vez e ganhou. Não, mas a potranca que vai, caso ali, será a Magique. É a Magique mesmo, né? Então, aí eu anotei aqui, tem a Nice Dream, aquela que provavelmente vai ser a única da gávea, né? Ela correu, ela está no seu treinamento. Ah, ela foi para quem? Acho que está com ela esteve. A Nice Dream? Pelo menos tinha esse papo... De ela subir a serra? De ela subir a serra depois daquela vitória. Por causa do calor. Por causa do verão, exatamente. Então, já ganhou uma preparatória. Tem a Rota da Seda, que é uma potranca muito boa também. Essa semana, teve uma do Mondesir que correu a segunda e ganhou de novo, uma potranca chamada Champanhe Rosé. Talvez venha... Isso é uma máquina de correr. Parece que... Essa potranca é máquina de correr. Eu vi essa vitória dela e me impressionou. Ela corre muito. É, filha do mais... Ela tem uma aceleração impressionante. Impressionante. O Mondesir tem um casal. Tem um potro chamado Cold Heart, que é um potro filho do alvo, que acelera muito ligeiro. E essa potranca Champanhe Rosé que me impressionou. Que raça do Mondesir. Coisa espetacular. É, provavelmente o Cold Heart podia estar correndo derby. Deve voltar na segunda prova da que forou. Exatamente, mais para frente. Agora, essa Champanhe Rosé, estamos esperando a inscrição dela. É, até porque... É o Vicente. É, isso aí. Estou ansioso. Está na minha convocação. Vou perguntar. Está igual o técnico da Seleção Brasileira. Está aqui convocar a lista do Vicente. É. Mas, de fato, realmente eu acho muito corredor essa Champanhe Rosé. Realmente... É. Bom, eu anotei aqui também aquela farrapa que perdeu por uma pequena diferença para o Fly Emirates naquele par. Está lembrado? Lembro, na grama. É, a Dash and Play. A Dash and Play acabou perdendo para a Rigaldarff na área onde ela rende menos. A Dash and Play que também quase ganhou o páreo, perdeu para a UNIT. Aquela é um Princess, lembra? Correu duas e ganhou duas também? Pode ser também. Pode ser uma surpresa. É, a Maldiva Island, que é uma do Anderson também. Também estou esperando ela. A Maldiva Island foi vendida agora no leilão ou essa continuou? Não, essa não. Essa não, é. O Fly Emirates foi vendido. Foi vendido. E algumas outras aqui que são várias também, que eu também não vou ficar me alongando muito. Tá bom. É isso. Vamos então ver a segunda etapa da Tríplice Coroa, dia 3 de março. Aí o Diana... Dia do meu aniversário. Ah, é, Vicente? É. Pisciano. E Francisco Eduardo e Lineu Eduardo e Paula Machado. Vamos lá. Etapa 3. 7 de abril é o Derby, hein? E o Zélia. Terceira etapa da Tríplice Coroa. Seguimos. E aí a gente entra no meeting do Grande Prêmio Brasil. Aqui as provas de Grupo 1, né? Divididas aí o Sukov e o Roberto e Nelson Seabra. No sábado, dia 22 e no dia 23, o Presidente da República, o Paro dos Potos, o Joaquê Clube Brasileiro e o Grande Prêmio Brasil. O meeting começa no dia do meu aniversário. Ah, no dia 21. Dia 21. Ah, então. Assim, não deu espaço para botar todas as outras provas de Grupo 2 e Grupo 3 que vão ter nesses meetings, claro. Porque senão ia ficar uma coisa muito grande. Nós só colocamos as provas de Grupo 1. Vamos então agora para agosto. É, esse ano vamos ter a Copa dos Criadores. Aqui na Gávea, no dia 4 de agosto, atenção. Então, no ano de 24, nós teremos ao invés de 12 provas de Grupo 1, teremos 15 por causa da Copa de Criadores, a BCPCC clássica e as duas taças, né? De prata e dos potros na milha. Isso aí. E mais aqueles outros clássicos também que compõem o festival. Mil metros, a milha, tudo isso. Dois, três mil metros, né? Exatamente. Grupo 3 mil metros e tem os outros que ainda não são clássicos, mas tem nível de clássico e logo, logo vão ser clássicos. Aquelas provas do páreo da milha, o páreo de égua de dois mil metros, o páreo da areia. E o último meeting, em outubro, que é o meeting do Patrono, do Jockey, né? O Grande Prêmio Lineu de Paulo Machado, o critério em dois mil metros aí para os potros no dia 6 de outubro. Exatamente. Também várias provas de grupo também nessa data. E no final do ano, como sempre, também vai ter o meeting de final de ano. Também não tem nenhum grupo 1, mas tem várias provas de grupo 2. Como tivemos agora no último dia 10. Exatamente. É isso aí. Fechando o ano em grande estilo. É isso aí. Senhores, muito obrigada pela companhia de vocês. Foi um prazer inenarrável. Voltem sempre para os outros programas, pode apostar, resenha do Turf. Vocês são sempre meus convidados. Obrigada pela companhia e que a gente tenha um grande ano de 2024. Se Deus quiser, Juliana. Um beijo para todo mundo e feliz 2024 para todos os Turfistas. É isso, Ju. Agradeço o convite. Foi muito bom estar com você, com o Vicente, para ter esse papo aqui, falando do que a gente mais gosta de falar, que é Turf, né? E desejo também um feliz 2024 para todos. Um feliz Natal, né? Um programa recebido na data do Natal. Então, enfim, próximos convites, estarei sempre disponível. Pode convocar que nós estamos juntos. Falou? Um abraço. É isso, gente. Obrigada. Um bom Natal para vocês e um ano novo maravilhoso. Um bom Natal para vocês.